Olá, tudo bem? Aqui é a Andresa e hoje eu quero conversar com você sobre metas. Você sabe elaborar metas? Me diz uma coisa, e eu já passei por isso, não sei você. Às vezes já coloquei algumas metas, as quais eu queria no caderno, e não levei adiante, ficou para depois. Muitas vezes, quando eu estava escrevendo as minhas metas, eu imaginava até que não ia dar certo. Mas isso é porque eu não sabia elaborar as metas alinhadas ao meu ser. Eu acreditava que tinha que ser pelo meu ego, pela minha força. E cada vez que eu fazia as minhas metas baseadas no ego, eu percebia que eu até concluía, até conseguia alcançar algumas metas. Mas sempre era com dificuldade, me gerava pressão, me gerava desconforto, eu ficava ansiosa, queria que as coisas acontecessem do dia para a noite, e quando não acontecia da maneira a qual eu imaginava, eu me sentia frustrada. Eu achava que eu não tinha valor, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. E não tem nada de errado, nem comigo e nem com você. A única coisa que está errada é a maneira a qual elaboramos as nossas metas. Quando elaboramos as nossas metas alinhadas ao nosso ser, a nossa centelha divina, nós escrevemos, colocamos no papel aquilo que é coerente com o nosso ser, e não aquilo que o nosso ego quer. O problema é que o nosso ego, ele está sempre preso à sobrevivência, ele não consegue enxergar metas de longo prazo, meio prazo, ele só consegue enxergar metas a curto prazo que socorram ele naquele exato momento, a sobrevivência. E metas assim não dão certo, elas geram sofrimento. Por isso que as pessoas buscam, tentam e não conseguem, porque elas estão fazendo as suas metas baseadas no ego. Mas agora, quando a pessoa faz as suas metas baseadas na sua essência, conectada com a sua essência divina, ela fica em paz. Aí as metas não são mais uma pressão. Porque eu também já conheci muitas pessoas, que quando eu falo de metas dentro dos meus processos de coach, a pessoa, não, não quero colocar, eu não sei pensar, eu não sei como fazer. Por quê? Porque a pessoa está incomodada, porque ela ainda está pelo ego. Então, baseado nisso que eu estou te contando aqui, eu resolvi fazer um curso, que chama-se Oficina de Metas. Onde eu vou explicar como você pode, e vou te ensinar o passo a passo, como você pode fazer as suas metas alinhadas ao teu ser. Então, esse curso não é um curso para aquelas pessoas que querem fazer metas baseadas no ego. É aquele curso para aquelas pessoas que querem se conectar com a sua espiritualidade, querem se conectar com a sua essência divina. E aí sim, elencar metas que estão direcionadas, que estão de acordo com a sua essência divina. E você pode ter certeza, quando você faz as suas metas, coloca no papel o que você quer, quando está alinhado com a tua essência, com o teu ser, as metas se realizam. Não importa, muitas vezes, saber como vai acontecer. Porque o como vai acontecer, faz parte do ego. Porque o ego, ele quer ter certeza de tudo. Ele quer saber. A centelha, não. Você coloca lá, você se alinha e coloca o que você quer. E as situações começam a se manifestar na sua vida, para que você realize aquilo que você colocou no papel como meta. Então, você já deu uma direção. Você se conectou com o seu ser. E aí você vai perceber que as situações começam a se manifestar na sua vida, a partir do momento que você sabe, realmente, fazer as suas metas alinhadas à tua centelha. O que você ganha quando você está alinhado com a tua centelha e faz as metas, então, relacionadas à tua centelha? Você ganha motivação, você ganha alegria, você ganha paz de espírito, você caminha em direção às tuas metas, feliz, motivado, mas sem ter que estar forçando, sem estar fazendo coisas para estar motivado, para estar fingindo uma coisa que você não é. Não, não é por aí. E eu sei disso porque um dia também já fiz assim. Porque já aprendi assim. Me ajudou, claro que me ajudou, mas depois de um tempo, passou. Então, eu descobri que quando nós nos conectamos com a nossa centelha, com a nossa essência, nós não precisamos de artifícios para se sentir mais motivado, para se sentir melhor, não. Nós só precisamos nos conectar com a nossa essência. E para isso, existe um passo a passo, existe uma sequência. E é isso que eu vou explicar nesse meu novo curso. Um curso pequeno, por isso que é uma oficina de metas, ele tem três aulas, para você aprender o que eu explico ali, e já aplicar na sua vida, elencar as suas metas, e partir aí, então, para a sua vida feliz, alegre, e trazendo para a sua vida manifestar, a manifestação dos seus desejos, dos seus pedidos, alinhado à sua centelha divina. Então, se você quiser saber mais sobre esse curso, oficina de metas, ele está num preço super acessível, é para todas as pessoas que quiserem realmente mudar a sua história, mudar a sua vida. Eu vou deixar aqui o link abaixo, para você ir direto lá para a minha página de vendas. Você pode assistir o vídeo, onde eu explico melhor sobre o curso, mas também você pode ir direto lá para a página da Eduz, onde você acessa, faz o pagamento ali, e já tem o acesso imediato do curso, já pode fazer as aulas propostas, e partir, então, para a ação em relação às suas metas.